A Boteca Municipal de Vizela Bem-vindos às Histórias de Casa em Casa da Boteca Municipal de Vizela. A história de hoje chama-se O Fulano do F. É escrita por Luísa Ducla Soares e ilustrada por Raquel Pinheiro. E começa assim. Fernando Feltas Fonseca. Era um rapaz com a mania dos eves. Morava em Faro. Só jogava futebol. Só cantava o fado. Só tocava flauta. Só avançava o fandango. Tinha um carro fora e sem formigas domesticadas. Trabalhava numa fábrica de facas de ferro. Um dia encontrou na florista uma rapariga formosa de franja, fresca e fina, chamada Filipa. Fisgou-a logo e deu-lhe uma flor. Filipa, faz-me feliz. Estou cheia de fome, disse ela. Não é fácil fazer feliz a alguém com a barriga vazia. Foram então almoçar ao restaurante Farol. Fernando Feltas Fonseca chamou o criado. Faça favor. Que deseja ao senhor? Perguntou o homem. Que freguês? Demendou o rapaz. Bem, que deseja ao freguês? Filetes, frango frito, feijão. Deseja água? Fria, frisou o Fernando. Atacaram ferozmente a comida porque estavam ambos famintos. E agora para a sobremesa? Perguntou finalmente o empregado. Fruta fresca. Ah, mas que fruta? Ficos. Só tenho uvas e melão. Francamente, enfureceu o seu rapaz. O dono do restaurante, que tinha ouvido a conversa, estava espantado com tantos efes. Ouvi dizer que o freguês só sabe dizer efes. Ah, sim. Ofereça-lhe o almoço se conseguir dizer cinco palavras seguidas com F e com algum sentido. E o nosso fulano dos efes começou. Figurão. Faça favor. Fatura. Ah, mas falta uma palavra. Faltava. O outro calouço. E o nosso Fernando saiu do braço dado com a Filipa, que percebeu que afinal podia ter futuro com alguém com a mania dos efes. No dia seguinte, feriado, havia feira. Fernando foi lá comprar um facto de fazenda, frascos, farinha e frangos. Ofereceu a Filipa um faizão. Fartaram-se de flanar. Fatigados, foram ver as focas. Tiraram fotos. À noite, ela propôs. Fernando, que tal um cinema? Um filme? Emendou o Fernando Freitas Fonseca e escolheu logo um filme de fantasmas. Fernando preferia um de amor. Ah, que frete! Falou ele. Um de aventuras, ao menos, pediu ela. Fogo! Exasperou-se eu. Oh, então um filme de fadas. Fiz! Exclamou o Fernando, para quem tudo tinha de começar por F. Fernando e Filipa foram felizes e formaram uma fabulosa família com muitos filhos. Muitos mesmo. O Felizberta, Francisca, a Flora, a Faustina, a Fabiola, a Federica, a Fátima, a Felizmina, a Fidelina, a Felícia, a Félix, a Fábio, a Firmino e, finalmente, a Fifi. Esta história chegou ao fim. Para continuar com os Fs, fui.